Olha, e tu estás satisfeito com o filme? Estou. Estou, na medida em que é possível estar satisfeito com o filme. Não conheço ninguém decente que possa ficar satisfeito com o filme. Por fazer filmes. Penso que não é motivo de satisfação para ninguém. Portanto, eu fico satisfeito quando como uma perna de cabrito. Agora, com filmes, não. Ok. Bom, digamos que não me envergonha, para dizer assim.